Sarabas, muito velhos! Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar E me desceram daquela estrada tão bonita São os pretos velhos, são os pretos velhos Quem tem descendo aquela estrada tão bonita São os pretos velhos, são os pretos velhos Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar E me desceram daquela estrada tão bonita São os pretos velhos, são os pretos velhos Quem tem descendo aquela estrada tão bonita São os pretos velhos, são os pretos velhos Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar Eles desceram e desceram pra ajudar Os seus filhos que caíram e não souberam levantar Os seus filhos que caíram e não souberam Os seus filhos que caíram e não souberam